A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um desejo seria Ter-te mais um dia No Natal eu gostaria de ter-te aqui perto Sem pensar no amanhã De ter-te aqui perto Sem pensar no amanhã Quando um abraço forte Chega a te deter Sei que ao meu lado Esqueço a saudade Simplesmente se desvios Como sou feliz mais uma vez Longe do olhar Onde estás Não sei Neste Natal Ler de novo Quem eu mais desejo E tudo em mim mudou O desejo seria Ter-te mais um dia No Natal eu gostaria De ter-te aqui perto Sem pensar no amanhã De ter-te aqui perto Sem pensar no amanhã Ho, ho, ho Feliz Natal O Natal eu gostaria De ter-te aqui perto Sem pensar no amanhã De ter-te aqui perto Sem pensar no amanhã De ter-te aqui perto Sem pensar no amanhã Natal é alegria Muito amor e harmonia 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 Natal é alegria 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 Natal é alegria